GABRIEL LA BATERA O que? Vai gabiê, toca na batera! Vai! 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 Você é retalha, mas eu gosto de falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma terra de sete quer uma hora Eu sempre muito sorridente Tenta bem em todos os meus clientes Para ela não é sacrifício, porém meu coração não quer entender Se ela faz com tanto prazer, é um dever Secretária Eu olhei da noite, não sou pergunto, teve outra chance pela última vez O sol da pele que canta agora, eu sei que agora não me sou O meu pai é que se manda, eu não sou pergunto, eu não sou pergunto Desde que eu vejo seu corpo bem, eu ganho a todos os quartos sentados E eu faço o pecado que ele leva a fé Ô mulher, eu rir do seu coração, desde que eu vejo seu corpo bem Eu faço o meu quarto traçado, eu faço o pecado que ele leva a fé E por agosto não trabalha até, no seu alfabeto eu vou de ué Vou contar a tua história do rock e da bambada Trabalhou 60 anos, o alfabeto é, e depois de ficar velho do pato não foi de ser Soca a música, vai, toca Soca, soca o joão Escrevendo essa carta meio no spam Ando meio pelo spam, pois não me encontrei fora Encarar no seu alfabeto é, e depois de ficar velho do pato não foi de ser Soca a música, vai, toca a música, vai, toca a música E depois de ficar velho do pato não foi de ser Soca a música, vai, toca a música, vai, toca a música É isso aí galera, o show está sendo errado, o show pop quebrou, amanhã na rota M, na rota M E aí